Você acompanha incêndio em ônibus na cidade de Uberaba na manhã desta sexta-feira De acordo com informações do corpo de bombeiros, não há feridos nessa ocorrência E também não há nenhuma informação do que tenha causado este incêndio Vamos acompanhar imagens juntos Este incêndio ocorreu na porta do Hospital Regional José de Alencar, no bairro Mercesa, em Uberaba Você vai acompanhando imagens com a gente Corpo de Bombeiros prepara todo o maquinário para apagar as chamas É, infelizmente o veículo já está quase tomado pelas chamas Nós temos imagens da lateral do ônibus É isso, né? Ok Nós vamos acompanhando aí o corpo de bombeiros Equipe bem preparada Continuamos acompanhando A equipe do corpo de bombeiros Fazendo o rescaldo e apagando aí esse incêndio Bom, nós vimos aí A equipe trabalhando O fogo foi finalizado Chamas apagadas Você revê as imagens De como tudo começou Chegava do corpo de bombeiros A equipe se organizando para apagar as chamas E foi mais um Mais um incêndio aí Na cidade de Uberaba Como a gente já disse Não há informações Do que tenha causado esse incêndio E nenhuma pessoa Se feriu no incêndio O que é mais importante É que apenas Bens materiais foram destruídos Não tem nenhum relato E não houve nenhum boletim de ocorrência Relacionado a feridos Neste incêndio em Uberaba Bom, se você ainda não curte o nosso canal Faça isso Para que você tenha as principais notícias Da nossa cidade E da nossa região Você Acompanha As últimas imagens Do rescaldo desse incêndio E a gente vai ficando por aqui Mais notícias Voltamos em breve E a gente vai ficando por aqui E a gente vai ficando por aqui